Eu tô indo, meu Deus, água bem sombria Olha pra lá, gente Olha pra lá, gente, eu tava ali na estante E agora eu tô aqui Agora eu já tô indo pra casa, tá? É só pra vocês verem a proporção Que todo mundo tá querendo pisar nessa água Até o cachorro tá ali Ai, meu Deus, aqui é o passeio, ué Ai Todo mundo querendo brincar na água, né? Hein? É, aqui é o passeio, né? Hein? Todo mundo querendo brincar na água, botar o pé no rio Viu? Tchau Oi, moço Olha pra lá, gente, eu tava ali na estante Ali não tava submerso ainda Submerso não, né? Ai, meu Deus, agora vai vir a onda Oi A situação tá fria, né? Tá É a história sua, lindo, é a história, velho Gente, olha pra lá como tá ainda Ai, gente, peraí, deixa eu ver Eu encontrei Vini, velho Vini, eu encontrei Vini Gente, que chique Gente, olha pra lá Ai, meu Deus Eu não vou pisar aqui, gente Porque eu tenho medo Se eu pisar aqui, olha pra ir pra lá pro outro lado Porque olha pra lá, gente Como a água já tá, gente Meu Deus, eu tava ali na estante, gente Agora vem Vem comigo Vem comigo que vocês vão ver Ai, meu Deus Olha pra lá, gente Meu Deus, eu não acredito não Peraí Ó pra lá, gente Olha como tá a água aqui, gente Puxa pra lá Olha, deixa eu filmar aqui rapidinho Ai, deixa eu ficar aqui rapidinho Ai, 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 tá forte Ai, meu Deus Deixa eu filmar aqui rapidinho Deixa eu vir pra cá Porque aqui não tava assim ainda Deixa eu passar aqui a pijolência Ai, meu Deus Olha pra lá como é que tá Olha como é que tá ali Tá vendo? Deixa eu vir pra cá Tá aliado, pronto Deixa eu vir pra cá Olha só, o que é isso? É. Vai, vai. O que é isso? O problema é gravado. O cara vacilou, você não vai ficar sem larga. Aprete aqui, com a rentezinha. Aprete aqui, com a rentezinha. O que é isso? 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 O que é isso?